Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Luiz Henrique em Londres, Lampa de volta! Que história é essa, minha família? É, os caras não estavam brincando quando falaram que o processo do novo treinador do Chelsea ia ser um pouco mais exaustivo, né? E com esse rumor aí que Luiz Henrique tá em Londres... Tá exaustivo, né? Mas pra torcida do Chelsea. Eu queria entender muito, de verdade, eu quero entender. Por que essa aversão ao Luiz Henrique? Eu tenho uma ideia do que seja. A gente vai falar um pouco dele aqui, né? Então, vamos lá, vamos analisar cada passo. Cada passo. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. O cara tem um vídeo exclusivo pra membros, torcedores do Chelsea. Eu fazendo o cálculo do fair play financeiro. Até meio de 2022, o Chelsea tava até confortável. Então, quer saber os números certinhos? Como é o cálculo? Seja membro, cara. Tem a opção pelo YouTube, tem a opção via Pix, a descrição, valores anuais, tá? Anuais. E o membro realidade pode pedir vídeos. Olha que legal. E você também, de cara, ajuda o canal. Novamente, o dinheiro todo não vai pra mim. Muito bom. Essa barrinha aqui que eu comprei, das Nicks, aliás, patrocina nóis, eu comprei com o meu dinheiro. Do canal, eu já gastei na iluminação nova que tá chegando. Na cadeira... Na cadeira não. Na cadeira foi outra coisa. Na iluminação nova que tá chegando. Entendeu? Teve uma parte que eu usei dinheiro do membro dos Pix. Entendeu? Então, cara. Fortaleça. Vamos lá. Ó. Vamos começar do começo. Não tá descartado, até agora, tô gravando esse vídeo 10 e 5. Não tá descartado apontar uma pessoa mais experiente, um cara ali de... Ó. Para... Caraca, só vou ver o negócio aqui rapidinho, galerinha. Contratar um cara mais experiente pra tomar de conta do time até o final da temporada, né? Então, tipo assim... Ó. Isso, se... Se o candidato preferido não quiser se juntar imediatamente. Se... Vai que o Nalgues vai convencido. Eu, particularmente, acho isso zoado. Principalmente no ponto atual da temporada. Muito também porque a torcida do Chelsea já vai começar... Se o time que tem uns problemas crassos aí não encaixar logo de cara, aí... Já sabe como é que vai ser... Esse filme eu já sei como é que termina. Enfim, ó. Aí, ó. O Frank Lampard, até o final da temporada, é uma ideia. Que não foi descartada pelo Chelsea. Aí, ó. Não é claro se o Lampard, que foi demitido agora do Everton, é... Estaria interessado nesse papel aí, né? De... É um... Interino. Um tampão, né? Um tampão, né? E até agora também nada foi oferecido a ele nesse estágio. Vamos lá. Obviamente, cara. O Lampard já teve a chance dele no Chelsea, né? Eu gosto dessa ideia. Não me parece tão loucura. Sabe por quê, cara? Eu acho que o ideal... O ideal mesmo, gente. O ideal. Independente se seja Luiz Henrique, Nalgisman, Rubem Amorim, Glesner, Pochettino, Lancelot... Mano, independente de quem seja. É bom o cara começar com aquele ar de zero, sabe? Galerinha, vamos enxugar o elenco. O elenco tem muita gente, muito ego. Muito jogador que sabe que não vai ficar. Muito jogador que já tá com a cabeça longe do Chelsea. Zerado. Independente de como a temporada termina. Zero, entendeu? Zero. Começa... Começa limpo. Entendeu? Limpo. Então, essa ideia do Lampard assumir até o final da temporada... Que é um cara que... Porra. Jogador. Boleirão. Ele ia achar ali... Mudanças imediatas pra fazer um time pelo menos decente. Pelo menos decente. Entendeu? Não é uma ideia que eu acho tão absurda. Porque justamente, pro cara pegar do zero, com uma pré-temporada, contratando jogadores que ele quer, da forma que ele quer, da ideia de jogo que ele quer... Então, essa ideia aqui não me parece tão maluca por causa disso. Enfim. Luiz Henrique aterrissou em Londres. E na discutir com o Chelsea. Luiz Henrique está 100% interessado no trabalho do Chelsea, né? Aí fala... Aí fala aqui, ó... Conversas com o Nalguesman vão continuar. Que é o candidato favorito. Nalguesman, candidato favorito. Até fala, ó... O Fabrício Romano. Que contato com o Chelsea e o Nalguesman vão continuar, né? Ele é o treinador. Luiz Henrique continua sendo um dos nomes na lista. Não teve contato com o Tite, Spalletti e Dezeb. Apesar aí de alguns rumores, né? Enfim. Vamos lá. Ó, o Chelsea está conversando mesmo com o Nalguesman e com o Henrique. E a possibilidade muito forte, ó... Em Chris, muito provavelmente, a escolha vai ser entre esses dois. O Matt Law. Falando. Até agora, muito provavelmente, esses dois. Enfim. Luiz Henrique. Eu já estava até brincando lá no grupo dos membros. Eu adoraria que o Chelsea contratasse o Luiz Henrique. Porque seria um mês de um mês, dois meses, três meses de entretenimento puro. Por quê, BC? Porque, mano, é um jogo posicional. Vocês acham que vai encaixar em um mês? Aí vocês iam aprender o significado de paciência. De um trabalho. E, cara... Eu até falei também lá no grupo dos membros. Gente, existe o risco, o alto, mas também existe a recompensa alta. Se você tirar o Klopp dos últimos seis, sete anos da Premier League, independente desse ano, quem ganha em Arsenal ou City, qual foi a forma de jogo que ganhou mais título na Premier League? Jogo posicional. Porque o Guardiola é posicional. O Arteta é discípulo de quem? Luiz Henrique joga como? É o risco alto, recompensa alta. Entendeu? E, cara, não estou defendendo o Luiz Henrique, criticando o Luiz Henrique, achando... Eu acho ele um bom treinador. Bom treinador. Outra coisa. Aí eu estava discutindo também com o cara. Isso aí eu achei engraçado. O cheiro da cachaça chega e sobe. O Chelsea, o Luiz Henrique, não tem o padrão, o Chelsea. O perfil Chelsea. Aí eu fiquei pensando. O perfil Chelsea, se realmente o perfil Chelsea for uma arruaceira à beira de campo, ficar gritando, feito um doido. É isso aí. Meter o dedo na tela do cara e tem que ir na coletiva bombardear todo mundo. Se realmente esse é o perfil Chelsea... É, irmão. Tenho que concordar com você. Ele não tem mesmo. Não tem o Luiz Henrique, é o cara mais gravatinha, né? Mais Potter nesse sentido, né? Então, mano, é complicado. Outra coisa. Quando eu pedi aqui paciência com o Graham Potter, para ele desenvolver o trabalho, que ele pegou muito problema, lesão, calendário ruim. Elencou aí reformulação, não teve tempo de treinar. O que os lá na lista de barra ficavam me enchendo o saco. Ganhou o quê? Passou por onde? Treinador de time pequeno. Aí, ué. Aí, os mesmos caras que falavam isso, são contra o Luiz Henrique. Barcelona, time pequeno. A Espanha é um time pequeno. Ganhou o Champions. Quatro La Ligas. Não, duas La Ligas, né? Que foi duas como jogador. Duas Las Ligas. Três Copas do Rei. Uma Supercopa. Um Mundial. Uma Super... Uma Supercopa da UEFA. Tá aí. Vocês não queriam, cara, com currículo? Aí, men, foi porque o Neymar e o Suárez começam a carregar, né? E tem gente que pede Zidane. E o Zidane também não foi carregado pelo Cristiano Ronaldo, não? Não queria entender. O Potter, treinador de time pequeno, nunca ganhou nada. Aí, os caras são contra o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ganhou com o rapa caralho. E coisa grande. E em time grande, o Barcelona. Ué. Não queria entender essa... 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 Ao nome do Luiz Henrique. Novamente falando. Se eu sou passador de pano porque peço paciência, vai ser a mesma coisa com o Luiz Henrique, cara. Se ele chegar, eu vou falar, galerinha, vamos ter paciência com o Luiz Henrique, é isso. Cara, já falei. Se o Chelsea estivesse na La Liga, na Ligue 1, chegando o Luiz Henrique no atual Chelsea, eu falaria, vai ser campeão. Mas é a Premier League, irmão. Aí é pegado. Aí é pegado. Se o Chelsea for campeão... Se o Arsenal for campeão, é um trabalho de três anos. Quanto tempo demorou o Klopp pra vencer uma Premier League no Liverpool? Hein? Foi cinco, né? Quatro ou foi cinco? É difícil. Sei que é difícil argumentar contra isso, entendeu? Então, mano. Uma questão de passar pano. Aliás, é sim questão de passar pano. Se o Rubem e a Amorim aparecer no Chelsea. Aí... Preparem os panos. Me mandem panos. Eu vou abrir uma caixa postal. Se o Rubem e a Amorim chegar, eu vou abrir uma caixa postal. Me mandem panos. 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 Que eu vou passar muito pano pro Rubem e a Amorim. Aí sim. Aí sim, galerinha. Vocês vão ver o que é um passado de pano, ó. Profissional. Eu também queria entender esse negócio. Você passa pano pro Potter. Mano, eu falo de todos os times aqui. Ah, pensou se eu fosse passar pano pra todo mundo? Mas enfim. Tamo junto, é nóis. Eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês achem do Luiz Henrique, tá? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.